O homem que não quer ser identificado é o motorista do bitrem. Ele conta que era por volta de uma da tarde. Ele descia pela alça do viaduto Regis Bittencourt para pegar a rodovia BR-050 quando percebeu que um dos reboques tinha se soltado e tombado na pista. Vinha normal de Araguari, sentindo para cá, quando eu peguei a alça viária para fazer o contorno, olhando o retrovisor, a carreta tombando. Não entendi o porquê. Depois de ela tombar eu vi o motivo do tombamento que foi a quebra do pino rei. Só isso. O que é esse pino rei para o pessoal de casa entender? É onde engata uma composição a outra, que segura o cavalo do reboque. Por sorte, ninguém se feriu. O veículo teria saído de Pires do Rio e seguia com destino ao Porto de Santos, quando quebrou o pino que engata uma carreta na outra. O contêiner estava carregado com quase 30 toneladas de carne de frango. Com a carreta tombada em uma das pistas da BR-050, o trânsito precisou ser desviado e ficou em uma pista durante toda a tarde desta terça-feira. Os veículos que passam por aqui têm dificuldades em atravessar o trecho. Nós estamos aguardando um guindaste que suporte a capacidade dele, em torno de 30 mil quilos e por volta de mais ou menos umas duas horas deve estar liberado o trânsito.